E aí meus amigos, beleza? Estão preparados para mais um vídeo? Acho que vocês estão enjoados de ver aí, né? Relógio de pulso, principalmente Oriente. Para quebrar um pouco o gelo, eu trouxe um vídeo diferente hoje. Será desse relógio aqui, ó. Um despertador super antigo, bem bonito, uma máquina excelente. Esse relógio está comigo aqui, pessoal. Esperando na fila em mais de seis meses já. É correria demais, é muita coisa para fazer. Embora, claro, quando me foi enviado, eu avisei o cliente que demorar mesmo, né? E como ele já é um cliente antigo, ele é daqui de São José de Rio Pardo mesmo, né? Já confia no meu trabalho. Preferiu esperar, né? Seis meses. Então hoje chegou o dia, estaria apresentando para vocês aí, tá bom? Não vai ser tão detalhado, tá? Mas vai dar para entender bem o funcionamento dele, tá bom? Espero que vocês gostem aí. Olha só a relíquia que apareceu aqui para mim, ó. Um despertador bem antigo. Para tirar essa relíquia da caixa, eu tenho que soltar atrás aqui. Com certeza uma falta de revisão. Para tirar a máquina desse prato aqui, eu tenho que soltar aqui dois parafusos. Mais esse, três parafusos. Tchau. 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 Já fiz a retirada dos pontinhos. Tchau. 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 retirar o balanço agora e o restante das peças aqui essa cunha prende o cabelo solta essas duas porcas para erguer aqui retirar a âncora e descarregar o relógio antes de fazer a desmontagem completa retirada deixa descarregar essa corda está bem cheia, se a gente tentar desmontar com ele cheio desse jeito aqui ele dá um estouro voa peça para todo lado, é perigoso quebrar eixo, entortar a engrenagem e até machucar o dedo aqui tem uma pressão terrível a corda do alarme já está descarregada está quase descarregando já posso ir soltando aqui as porquinhas descarregado, já posso erguer aqui agora está 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 vamos para a limpeza agora aqui aqui a máquina está bem escura está bem suja graxa ressecada demais da conta essa aqui é a parte frontal onde fica aqui apoiado o mostrador dessa forma temos quatro parafusos aqui também vou retirar para ficar livre essa peça para ficar mais fácil fazer a limpeza está bastante ferrugem aqui e aqui em cima da minha bancada já está toda a máquina lavadinha pronto para montagem e aqui do lado o secretário Justin Bieber pessoal não se esqueçam de inscrever no canal apertar no joinha ativar o sininho compartilhar para os seus amigos e muito mais isso é muito importante para o crescimento do canal no youtube entre lá no youtube escreva manual do relojoeiro e a parte lá em inscrever-se essa é a corda de movimento essa aqui é a corda do alarme a gente vê que ela é bem mais fininha e mais fraquinha também a corda do movimento ela tem bem mais exerce bem mais pressão então encaixamos aqui agora o eixo aqui nós vemos essa garrinha a garrinha tem que ficar sempre no sentido para arrastar a corda na hora do enrolamento aqui né se colocar na posição errada não vai dar certo aqui a gente vê que ela está puxando a corda então ó colocamos ela agora aqui na máquina sempre respeitando esse aqui esse aqui é o o limitador né não deixa que a corda passe para o lado de cá no caso de um eventual é um acidente né vamos supor que a corda arrebente essa corda chegar a estourar com o relógio carregado ela chega no limitador ela chega até o limitador aqui e não vem mais para cá né se ela estourar por exemplo sem isso aqui ela vem com muito impacto para cá na hora que ela arrebenta e quebra até o eixo né que aqui nesse lugar aqui fica a roda de escape acaba quebrando o eixo da roda de escape entortando engrenagens né vai dar zebra então o limitador serve para isso vou deixar aqui por enquanto depois eu ajeito o lado de cá é roda do alarme né atrás desse araminho aqui vou fazer a mesma coisa colocar a corda aqui também aqui a gente consegue ver o sentido da corda né ela é enrolada aqui desse jeito aqui também a garra da mesma forma a garra né no caso ela vai rodar nessa posição para arrastar a corda colocamos aqui também aqui a gente se a gente enrolar ela no dedo aqui vamos pôr certinho está aí ó conforme ela vai rodando vamos encaixar direito aqui que está fora ainda essa aqui tem a altura certa aqui né vamos pôr direitinho está aí ó para a gente fazer força aqui a gente vê que ela está puxando a corda junto ó vamos colocar na máquina também do mesmo jeito a roda fica por baixo aqui desse ferrinho essa corda a gente vê que ela tem uma um rebite aqui né já é fechado então já tem que colocar aqui nesse lugar diferente dessa né essa aqui não tem um rebite então a gente pode colocar depois ela entra desse jeito aqui né empurrando aqui ó ela vai entrar essa já tem que colocar agora essa próxima corda a gente vê que ele tem uns dentes bem pontiagudos né esse tipo de dente é nesse formato mesmo para fazer para dar o escape do martelo agora aqui do lado da roda vai engrenar aqui depois na roda de carga na roda do alarme aqui ó essa próxima roda é a roda dos segundos a gente vê que ela tem um eixo mais comprido onde vai engatado depois o ponteirinho fica bem aqui nessa posição fica dentro do buraquinho aqui roda já colocada ali no buraco essa próxima vai desse lado aqui e vai engrenar na roda nessa roda do centro e ao mesmo tempo nessa aqui também na engrenagem de baixo ali ó vai desse lado aqui prontinho a gente vê que ela engrena na roda do centro e embaixo ela engrena nessa roda dos segundos e agora essa roda dos segundos vai engrenar na roda de escape vai bem aqui ó muito bem já vou colocar então já vou colocar então a primeira ponte ponte colocada já coloquei duas porcas aqui aqui a gente vê já o maquinário rodando agora aqui eu vou colocar o martelo já encaixado aqui dessa forma e ele já tem também o formato para dar o escape na roda né para ficar fazendo aquele vai e vem para o martelo ficar batendo como eu disse a roda já tem uns dentes já como eu disse a roda já tem uns dentes já tudo bem pontiagudos para já escapar mesmo rodas já todas encaixadas o martelo também já está colocado está aqui agora já posso dar um pouquinho de corda para me ajustar a corda na sua posição deixa eu enfiar ela para o lado de fora aqui que ela saiu muito bem engata ela aqui nesse eixo está aí encaixadinha está aí encaixadinha aqui a gente vai ver a máquina em rotação colar a mesma coisa se eu der um pouquinho de corda aqui agora ele já vai começar despertar assim que a corda desencostar aqui ó está aí aqui temos também um limite né essa peça aqui do martelo é um tipo de um limitador para que a corda não descarregue de tudo porque se ela chegar descarregar de tudo ela pode talvez escapar aqui da garrinha né do eixo depois a gente começa da corda da corda e não pega mais ela desperta até um certo tempo depois ela para né assim que a corda encostar ali ó vai parar de despertar isso aí parou agora aqui não é o limitador que faz a corda parar pelo contrário né a corda que encosta aqui faz o martelo parar certo está aí ó então de novo levei um pouquinho de corda encostou parou então não descarrega de tudo né é isso aí agora vamos da corda geral aqui para a gente continuar a montagem colocar âncora balanço aqui já está o relógio em funcionamento nessa madeira agora vou fazer uma limpeza depois passar aqui um lustra móveis para dar uma aparência melhor né e terminar a montagem do bichinho aqui aqui a gente vê a madeira bastante suja né um pouco encardida bastante empoeirada assim esses dois sinos aqui vou retirar também esses dois parafusos para poder dar uma limpadinha melhor né porque está muito sujo vamos ver se a gente consegue dar um brilhozinho mais isso aqui né pessoal não se esqueçam de inscrever no canal apertar no joinha ativar o sininho compartilhar para os seus amigos e muito mais isso é muito importante para o crescimento do canal no youtube entre lá no youtube escreva o manual do relógioeiro e a partir lá em inscrever-se aqui está pessoal já deu uma melhorada nessa aparência os dois sinos aqui deu uma lavadinha arranquei fora e lavei mesmo está aí já em funcionamento a gente pode ver o ponteirinho ali se movimentando né e o tic tac bem gostoso dele aí ó brilhando passei um lustramóveis aqui eu não gosto de passar verniz não lustramóveis fica bem mais ajeitado né aqui está atrás também agora eu vou rodar o bichinho aqui para a gente ouvir aqui o despertador eu coloquei o ponteiro para despertar o de cima né às 6 horas da tarde vamos ver a gente quase não enxerga o sino né é bem barulhento hein está aí pessoal muito bem essa foi mais uma recuperação de um relógio antigo se você gostou deixe seu like e compartilhe beleza pessoal fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo